Em 26 de novembro de 2023, a Polícia Militar de Rondônia celebra 48 anos servindo e protegendo a sociedade rondoniense. Para que você conheça um pouco mais dessa história, foram preparados 48 vídeos de um minuto, que serão lançados ao longo de 48 dias. Venha desfrutar desse momento nostálgico. Para assistir ao vídeo completo, acesse o link no final de cada vídeo. Embarque nessa breve jornada histórica. Curta e compartilhe. Legenda Adriana Zanotto